Fala galera, foi mesmo contigo, aqui foi o Lidro, dessa vez por um vídeo de vocês muito divertido de squad, é a série que vocês amam, então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, segue nas minhas redes sociais que vão tá aparecendo aí na tela e também se você puder se inscrever no canal apertando esse botão vermelho aí embaixo, eu vou ficar muito feliz e também ativar o sininho, é só você apertar o sininho do lado aí, tá ligado, do se inscrever, que é muito importante, porque aí você vai receber as notificações aqui do canal, porque temos vídeo todos os dias, às 9, às 13, às 16 e às 19 horas da noite, ok queridão, então você passa aqui e assiste, porque é muito da hora, só você vem aqui assistir, beleza, antes de dormir, às 19, vem cá e assiste squad todo dia, porque tem, Pokémon Futuro tem também, e também tem vlog no canal, ok queridão, e hoje estamos aqui no squad para fazer o que, vocês perguntam, estamos aqui para fazer um GTPack, queridão, sim, estamos aqui numa era futurística, vamos dizer assim, porque temos aqui uma espada laser, espada de, espada de luz, vamos dizer assim, né, que ela dá 20 de dano, inclusive tá gastando aqui, agora que eu vi que tá gastando a bateria dela, gasta muito a bateria dela, peraí, eu acho que não, tá, não gasta a bateria assim, porém, vamos deixar ela descarregada aqui, é desligada, né, e hoje vamos fazer aqui um GTPack para sair voando por aí, porque já temos aqui a nossa asa delta, temos asa delta, só que porém, ela não é tão boa, porque ela só plana, entendeu, e bem, o GTPack ia ser uma coisa ainda, porque ele sai voando também, e também, agora que eu lembrei, dá para fazer um combo de asa delta com o GTPack, ou seja, tipo, eu uso o GTPack, e depois eu pá, pego isso aqui e sai voando, entendeu, ou seja, é muito boa, e é muito incrível esse combo aqui, se eu fizer ele, vai ser acho que uma das melhores coisas que eu vou poder fazer por aqui, entendeu, E no caso, o GTPack que a gente vai fazer é o vermelho aqui, que é o eletric jetpack aqui, porque temos aqui o jetpack normal, porém, esse jetpack aqui precisa de um fluido aqui, precisa de um monte de coisa, é esse negócio que eu não consegui aprender como é que faz, e esse eletric jetpack aqui é um jetpack bem mais fácil de fazer do que o outro, porque esse daqui, que a gente tá fazendo aqui, ó, ele é bem mais fácil de fazer, e tem várias coisas boladonas, tem várias coisas boas, entendeu, queridão, temos várias coisas legais, porque funciona bem melhor do que o outro, entendeu, Porém, vou fazer o seguinte aqui, ó, deixa eu guardar inclusive aqui os meus, minhas borrachinhas aqui, porém, é, pra gente fazer isso aqui, é um pouquinho mais complicado, você pode perceber aqui, que esse daqui só precisaria disso aqui, e esse eletrônico circuito aqui é muito difícil de fazer, entendeu, porém, olha só esse eletrônico circuito aqui, é mais complicado ainda, e por isso que eu já até fiz aqui já, ele, já fiz esse R battery aqui, porque é um pouquinho complicado, porém, não é nada de tão assim, nossa, que magnífico, incrível, entendeu, então, eu consegui fazer tudo certinho aqui, Só falta a gente juntar as peças aqui, e carregar tudo certinho, vai ficar lindo demais, gente, vai ficar bonito aqui, eu tenho certeza disso, ok, vamos fazer o seguinte, então, vamos começar pelo começo, vamos aqui fazer este eletrônico aqui, é, advanced, esse que é o advanced aqui, é gringo, advanced, tá, agora a gente tem que pegar o glowstone, redstone e lápis azul, tá, eu tenho aqui, glowstone eu tenho aqui, tá, é, lápis azul eu tenho aqui, Redstone eu também tenho aqui, beleza, então agora, é só a gente juntar tudo aqui, pra fazer isso aqui, eu espero que eu tenha o suficiente, tenho, não, tenho de sobra aqui não, tenho de sobra tudo isso aqui, deixa eu pegar e colocar isso aqui, colocar isso aqui, e fiz um advanced circuito, eu acho que o azul aqui é só pra pintar ele, porque olha só, o que é isso aqui, ficou, só ficou um pouco mais azuladinho só, é, bem, olha lápis azul, é só pra pintar aqui, eles deixaram só de brinks, só de brinks, mas tudo bem, tá, vamos fazer agora este bait box aqui, que precisa destes três aqui, as baterias, precisa de, eles, Insulated, change cable, precisa de oak, madeira, precisa de madeirinha aqui, eu tenho essa madeira aqui, eu tenho, ah, beleza, tem um cabo sobrando aqui, e falta o que mesmo? Calma, o que que falta, pera um segundo, só pra gente dar uma olhadinha aqui, falta bateria, madeira, ah, tem tudo certo aqui, já temos tudo aqui certinho para fazer este bate, bate box, acho que é assim que fala o nome? Não sei, calma aí, vamos pensar do jeito que o gringo falaria, pera um segundo aqui, deixa eu dar uma olhadinha, bate box, bate box, queridão, eu só estou aqui para fazer bate box, parece coisa de rapper, né, eu, 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 pegando aqui o bate box, tá, eu viajou um pouquinho, tudo bem, continuando aqui a situação, vamos fazer o seguinte aqui agora, temos que pegar aqui e fazer este iron plane aqui, e eu esqueci totalmente disso aqui, tá, deixa eu pegar aqui os ferros, ah, opa, queridão, Bom, eu tenho aqui os iron, os iron plane formado já aqui, oh, que coisa boa, tá, então, aparentemente, temos tudo para fazer isso daqui, vamos ver se realmente vai dar certo ou não, aqui, coloca aqui, coloca isso aqui aqui, e vamos lá, gente, fizemos aqui um lindo jetpack, e é incrível que a gente só precisou de poucas máquinas, né, que no caso, foi essa daqui, e essa daqui, eu não lembro se precisou usar para alguma coisa, eu não estou lembrando, mas eu acho que foi essa, e essa daqui que foi precisar, Usar, entendeu, mas agora, vamos precisar usar essas três, essas três máquinas, essa terceira máquina aqui, que no caso, é o MFE, entendeu, então, você vai precisar de quatro máquinas autotais aqui, que são as principais aqui do industrial, até agora, para mim, entendeu, que foi aqui o compressor, foi aqui o macerator, foi aqui também o generator, e também foi aqui o MFE, ok, queridão? Então, temos aqui essas três máquinas aqui importantes, então, vamos carregar aqui o nosso eletrônico jetpack aqui, com a energia que eu acumulei por anos e anos de experiência aqui, brincadeira, gente, eu só minerei carvão e coloquei aqui, e foi isso aí, tá, bem, continuando aqui, nossa, tá caindo bastante aqui, olha aqui, peraí, eu consegui carregar dois milhões com o que eu tinha ali? Caraca, é bastante, agora que eu vi, vocês viram, peraí, 160k, e esse aqui é 30k, o meu sabre de luz tem muito mais energia que isso aqui, meu Deus do céu, gasta muito, é, deve ter que gastar mais também, né, mas mesmo assim, tá, já lotou ele aqui, aproveitando aqui, vou até rebastecer meu sabre aqui, ó, sabrezão, thank you so much, thank you so much, queridão, vamos aqui se reabastecer esse abenço aqui, o bom é que é rápido essas coisas, né, reabastece rapidinho, E agora, temos aqui um jetpack, como funciona ele? Vamos aqui, será que tem que apertar algum botão? Hum, não sei, tá, talvez tenha que tirar a armadura, vamos aqui, pronto, ó, está nas minhas costas, boa, ah, funciona como armadura, óbvio que eu, óbvio que eu sabia disso, né, a gente tava brincando com vocês, só pra ver se vocês sabiam mesmo, entendeu, só pra vocês, tipo, ver no comentário e falar, nossa, Nitro, é assim que faz, ó, peraí, nossa, meu Deus, que rápido, eu só apertei um espaço pra pular aqui, ó, aqui, ó, agora, quem tira? E é que o Nitro aqui, apesar de ser pançudo, ele consegue voar aqui, muito, 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 aqui, vamos lá, aqui, ó, preparando para, peraí, um segundo, preparando para decoração, por favor, ativem o, prendam os cintos e vamos nessa para uma viagem super empolgante, comandante Nitro na área, muito obrigado pela sua visita, vamos lá então, queridão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, Queridão? É impressionante, ela faz barulho, pera um segundo, pera um segundo Agora eu fiquei curioso aqui agora Pera aí, será que se pular água ela não queima não? Pera aí, eu não quero perder isso aqui não Tá, deixamos aqui Ô louco, ela faz barulho O que é isso? Pera um segundo, parece que ela É um peidinho, um peidinho Vamos lá, um, dois, três e Nitrinho irá decolar em poucos segundos Por favor, quem quiser ver aí, deixa o like, ok? One, two, three Ô louco Ela faz tipo um barulho de fogo saindo Isso aqui realmente é barulho de fogo saindo Parece tipo um Aquele negócio de soltar fogos, o que é seu nome agora? Tá, mas temos de ver uma coisa aqui Isso daqui, se eu pulo muito Ô, ele dá dano, isso aqui é um problema, entendeu? Porém, se eu fizer isso aqui, olha só Estou vindo, estou vindo, estou vindo, estou vindo, estou vindo aqui Aí eu pego aqui e coloco minha Ai meu Deus, por que? Nossa, por que eu não tinha usado essa delta aqui? Mas tudo bem, funcionou aqui E aí eu poderia usar essa delta, então vamos por aqui Que você, deixa eu ver, quem é o inimigo Ai, ó, aqui ó Pode proteger de levar dano de queda Aranha é o inimigo, ok? E aí eu estou aqui Nossa, eu estou vendo aqui o Educoff O Edu está ali Nossa, parece o Edu mesmo Tudo bem, vamos Aí pra ele não ouvir o meu barulho da minha Do meu negócio Ele vai tipo, cadê ele? Nossa, quando será ele? Agora Olá, senhor Educoff Vrum Pá Eu falei pá Isso mesmo, é isso que eu quis dizer Pá, 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 pum, 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 pum Opa, quase que eu morri agora, gente Meu Deus do céu, isso aqui tem que tomar cuidado Porém, eu posso fazer isso aqui, ó, gente Olha só Eu venho pra daqui Vrum Soltei tudo aqui Agora Vrum Eita, nós Tudo que eu percebi que ele não Ele tipo, tem um Um recover, vamos dizer assim, né Eu caio aqui, ó Vrum Ai, ele demora um pouco aqui, ó Vocês viram? Pera, deixa eu baixar o som aqui Porque agora está muito alto Beleza, então Olha só Então basicamente assim, ó Vrum Vou chegar aqui, ó Mas eu tenho que tomar cuidado Pra tipo, ter que ser bem antes, tá ligado? Se for fazer isso Porque olha só Se eu vir aqui E fazer com tudo aqui, ó Vrum Eita, nós Se eu vir com tudo aqui Vamos pôr na água aqui Vou fazer na água Pra qualquer coisa Aqui, ó Você viu? Demora um pouquinho pra ir Pera aí Tá, vamos aqui Vrum Ou será que é tipo Na hora que estiver no chão Não sei agora Pera aí Ah, realmente Sei lá Funciona até que bem Eu achei que está funcionando mal assim Mas, tipo Até que está indo bem aqui Não é muito difícil, entendeu? Eu acho Eu não sei como funciona Só o dano de queda Mas olha só Se eu vim por aqui, ó Ó, é fácil, entendeu? Então Vamos supor que a base do Edu Seja alta Isso aqui vai ser a coisa mais útil do mundo Se realmente isso acontecer, entendeu? Eu vi mais ou menos a base do Edu E ela aparenta ser tipo Mais ou menos Do tamanho dessa altura aqui Dessa árvore, entendeu? O que você quer? O que você quer, queridão? Você está olhando pra ele Pá Foi aquela na sua cara Pra quem não viu aqui Esse sabre de luz que eu fiz aqui Vai ter que ir no antigo episódio aqui, entendeu? É só você apertar no card aí em cima Porém Vamos aqui Eu vou supor que essa aqui é a base do Edu One, two, three E Olha aqui Rapidão Como, 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 como o detrinho Como o detrinho, queridão Como o detrinho Pá, pá, pá E eu pego o meu assadento que foi embora Falou, queridão Uhul Ah, o bom do assadento é que ele é mais rápido também, né? Pra, tipo, andar É bem mais topzona E aparentemente, né? Que eu fiquei ali voando no ar, assim Vamos ver Fora Essas aranhas aqui é chata, né? Meu Deus do céu E, aparentemente, ele gasta até que pouco Assim, ó Vinte, vai Vinte ponto seis Vamos ir Até a lua Não, tô brincando Tá, vamos fazer o seguinte Vinte ponto seis Eu vou voando até ali, ó Até naquele lugar ali Vamos lá Vrru 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 Pera um segundo Vamos chegar até aqui Pera aí, pera aí, pera aí Chegamos Vinte ponto seis Vinte Gastou zero ponto seis Pra ir dali até aqui Tá, vamos ver se realmente É isso mesmo aqui Vinte cá Prum Vinte cá Vinte cá Duzduzduzum Duzduzduzduzum Duzduzduzduzduzum E E Chegamos aqui Vinte É, gasta seis mesmo aqui, ó Certinho Gastou zero ponto seis Porém, tem o modo de economia, entendeu? Que eu poderia fazer assim, ó Zero É... Dezenove ponto quatro E eu farei isso aqui, ó Ful Ful Que além de ser rápido, entendeu? É econômico Vrrum Vrrum Aqui, ó, e gastou apenas 0.2 Gastamos menos 0.4 aqui Gastamos uma quantidade boa aqui, entendeu? Aqui, ó, já gastou menos Aqui, ó, gastei só 0.2 aqui Meu Deus do céu, aqui, ó, a situação aqui Tá indo muito bem aqui, Asa Delta Quem disse que Asa Delta não ia ser útil? Aqui, ó, Asa Delta já foi várias vezes útil pra mim, entendeu? Ou seja, é muito boladão Inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui Como é que será que é eu com Asa Delta e voando com esse aqui Desse treco aqui? Será que é? Eu não sei, eu não sei Ah! Olha aqui, olha aqui, isso aqui é bom Quando eu descobri isso aqui Pera aí Eu não tinha visto isso aqui certinho Mas agora que eu dei uma nada aqui Realmente, ela é muito boa fazer isso aqui, ó Se eu fizer isso aqui, ó Eu pegar, colocar Asa Delta assim E eu ativar com o que a gente pega aqui Saca só, dá pra fazer isso aqui, ó E aí gasta menos menos ainda, olha só 18.5 eu tenho aqui, por exemplo Agora, se eu vim aqui Pera um segundo, deixa eu só vim pra cá Pedir só pra não gastar muito aqui 18.4 aqui E eu uso Asa Delta aqui Pronto, aqui ó Frum Aqui ó, já era Eu acho que eu posso chegar ali facinho ali, ó Cheguei aqui, ó 18.4 aqui Lembrando, 18.4 aqui Prum Cheguei aqui E eu gastei 0.1 Meu Deus do céu, gente Eu entrei aqui Aprenda economias aqui econômicas Junto com eu entrei aqui Só você É assim, entendeu? Pra você economizar Se você um dia tiver um jetpack na sua vida Entendeu? Você pega assim e pensa Nossa, mas meu jetpack gasta muita energia Então você compra uma Asa Delta junto com você Entendeu? Um combo assim, ó Se você quiser aqui, ó No futuro, provavelmente Eu estarei vendendo aqui Asa Delta mais jetpack Aqui, então compra aqui É só você entrar na Neitrinho Corporation aqui Pra você comprar a sua Asa Delta Mais combo É um combo, entendeu? Um combo Ultra Supremos É, boladão É o combo Asa Delta Mais jetpack Que é isso aqui, ó E o bom também Que é Eu tenho bastante energia, entendeu? Então é boladão isso aqui E vai nos dar pra caramba Ok, gente? Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha com os amigos E agora temos aqui Uma estratégia nova Para nós, ok? Valeu Falou E tchau, gente Fui!